está gravando e aí galera do áudio eu queria compartilhar com vocês é a petição que eu fiz aqui né do da auctron é uma interface de áudio e não vem cd de drive né mano que agora é o seguinte interface de áudio da china e não vem cd de drive né se vira nos 30 tem que usar o asio o asio for ao aqui ela aqui ó e vou mostrar pra vocês também esse ícone vou ver se dá pra fazer que é mostrar como é que faz né a gravação é dele que é um pré-valvulado né por exemplo e esse aqui é o sarraz né olha só que mic né cara o tamanho da cápsula comprei essa raiz na china também né o mk4 só que esse choque malte aqui meu amigo é separado não vem não hein veio a espuma eu tô gravando com o celular porque se você grava aqui na interface de áudio com ela gravando você não consegue cara é mexer no no nos drive aqui por exemplo ó você tá vendo aqui tá lá ó a auctron é o 48 mk2 né canal 1 e 2 canal 1 e 2 se você troca aqui ó por exemplo ó ela some e se estiver gravando você não consegue eu tô gravando com o celular e vou gravar com a webcam também entendeu ver como é que se dá se dá pra explicar alguma coisa aí para ajudar alguém que está começando e comprar uma interface de áudio sem sem drive né porque se você comprar cara é um saco comprei uma boia e sem drive acho que é só pra mac olha lá apareceu os canais também né 1 e 2 e 1 e 2 né tudo separa perfeito aqui a configuração né do áudio por exemplo tá vendo aqui ó aparece todos esses drive aí mano não dá dá um áudio da realtec né que é o drive da placa-mãe ela já usa é o o asio buffet né que fala né o 512 tô usando aqui né mas ela vai até 192 carretes mano a interface de áudio da áudio da áudio da áudio né é a primeira no brasil comprada por mim estiga e melo olha só o áudio aqui quando você clica lá mano tem que abrir o monitor né abrir o monitor dela aqui ó e caramba microfone não dá não eu tô me ouvindo pelo fone de ouvido né mas o microfone tá ligado né som aqui onde eu estou achando e tá tocando né só que dá microfone minha cara porque eu não sei fone de ouvido dá pra abrir aqui o áudio mano dá baixinho o áudio né olha só também esse fuse áudio né o TB10D um amplificador desse tamanho 600 watts 300 por canais hein cada canal tem 300 watts compensa cara muito bom também viu e a fonte que eu comprei né pra ligar aí 48 volts hein é Sting Melo deixa eu ver aqui o tá longe né essa essa face aqui do 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 hippie cara você tem que colocar um programinha aí pra você trocar né o clássico né e tá tocando se mexer já era não dá ó não aparece nada tá tocando você clica lá e aparece abre tudo mas se estiver tocando não consegue abrir agora eu vou gravar com a IBK agora entendeu tá tocando ó